O resultado da 10ª edição da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas já está disponível para consulta. Os nomes dos premiados com medalhas e missões honrosas podem ser conferidos no site da OBMEP. A edição deste ano contou com a participação de mais de 18 milhões e 100 mil estudantes de 46 mil e 700 escolas públicas brasileiras, localizadas em 5.533 municípios. Iniciada em 2005, a OBMEP conta com recursos federais do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e o Ministério da Educação, com apoio da Sociedade Brasileira de Matemática. A Olimpíada tem o objetivo de incentivar o estudo desta matéria e também revelar talentos. Ao todo serão 6.501 alunos premiados com medalhas, sendo 501 de ouro, 1.500 de prata e 4.500 de bronze. Além disso, 42 mil estudantes serão contemplados com menções honrosas. Para mais informações, acesse o site da OBMEP. De Brasília, Daniela Almeida. De Brasília, Daniela Almeida.